Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer um gameplay pra vocês de PES 2018. É isso aí pessoal, eu tô trazendo aqui especialmente porque a Joinville Games tá com o melhor preço do Brasil no PES 2018. É isso aí, não é jogo usado, não é jogo sei lá o que, é jogo novo, lacrado na capinha, tá por apenas 50 reais. É isso aí, jogo novo, não é usar como eu falei, novo, tá lá, lacrado, bonitinho, 50 reais na Joinville Games. Então, o que você tá perdendo tempo, cara? Vai lá, compra o PES 2018 na Joinville Games, vai falar compra o Joinville Games. Aí é mais de 50 reais, né? Aí tem que ser um pouquinho mais rico que isso. Mas tá lá, e pra mostrar pra vocês como tá o jogo, às vezes tem a galera que não sabe, sei lá, né? Vamos mostrar aqui uma partida, estamos aqui no MyClub, que na minha opinião é o modo mais legal que tem aqui no PES 2018. É um modo tipo Ultimate Team pra quem joga FIFA aí, acho que o Ultimate Team é mais famoso, né? Do que o MyClub. A gente vai jogar uma partida aqui com o meu time, que tá bem legal. Tem bastante jogadores bons aqui, consegui tirar. O PES também dá bastante jogador pra gente. Eu tenho aí, ó, Kane no ataque, Harry Kane, Royce, Draxler, David Beckham, é isso aí. Tem uma lenda aqui, David Beckham. Tem também Busquets, outra lenda aqui, o Dejan Stankovic. Lembra do Stankovic? Jogava no Inter, na Inter, né? Na verdade, na Internationale de Milan. Temos também Dani Alves, Stones, Dante e Heinrich aqui no World. Temos Ter Stegg e mais uma galera aqui na Reservitia que vocês estão vendo, beleza? Então, é isso aí. Vamos lá, vamos jogar uma partida pra gente comemorar essa promoção louca que a Joinville Games tá fazendo R$ 50,00 no PES 2018. Maluquice, maluquice. E tá aí, estamos aqui jogando na Nusson Arena. É, não sei da onde que é esse estádio, sinceramente. Mas uma das coisas bonitas aqui no PES, cara, são os estádios. É muito bem feito. Os mais famosos, geralmente, né? Camp Nou e tal. Camp Nou que é exclusivo até do PES. Eles são muito bem detalhados, muito bonitos, cara. Iluminação, tudo. É muito legal. Mas vamos lá, vamos focar pra não perder. Vai, Busquets. Que isso? É difícil. O Lukaku é uma apelação nesse jogo que você não tem noção. Mas vamos lá, Busquets. Boa bola. Olha o toque no meio. Vai, Draxer. Ai, ai, ai. Olha o Lukaku ali, ó. Sorte que o cara não viu. Mas vamos lá, vai com o Kedira. Isso, Royce. Boa bola. Isso, eu toquei errado. É uma maravilha. Boa defesa do nosso querido Ter Stegg. Segurou a Heirich. Vamos. Aê, mano. Eu tô jogando. É uma maravilha aqui. É tão legal. Boa. Valeu, Busquets. Vamos embora, vamos embora. Harry Kane. Nossa Senhora. Vai pra frente, Draxer. Tá feio aqui a situação. Lá vem eles com o Lukaku. Lá vem eles com o Lukaku. Ele vai tocar a bola. Dante. Dante. 7x1 faz a fechada. É isso aí, mano. Boa fechada. Boa fechada. Pra quem me conhece, sabe que eu sou um jogador de FIFA. Mais predominantemente, ultimamente, né, cara? Pode perceber como eu sou um jogador de FIFA. Acabei de fazer uma cagada aqui na zaga. Dei o gol pro cara. Show de bola. Sou muito bom. Eu tô jogando do Biglia. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Do Biglia é feio. Mas vamos lá. Vamos tentar reverter isso aí. Mas eu, ultimamente, larguei o FIFA. Tô jogando só pés. Porque... Olha. Vou ser sincero com vocês. O FIFA estava me deixando com muita raiva. Vamos, Beckham. Vamos, Beckham. Vamos. Vai, vai, vai. Que isso, Kane. Não pode perder o gol de cabeça. Mas... O FIFA estava me deixando muito nervoso. É... E uma coisa que eu gosto do gameplay do PES é que eu acho que ele é mais recompensador. Eu sou ruim pra cacete aqui no PES ainda. Por isso que eu tenho tanto problema. É... Mas eu sinto muito mais... Me sinto muito mais recompensado quando eu faço uma jogada boa. Harry Kane! Vai, Harry Kane! Meu Deus do... Meu Deus do céu! Harry Kane! Acabei de falar que eu me sinto mais recompensado. E acontece absurdo. Eu não tenho sorte. Porra, Harry Kane! Meu Deus do céu! É um abs... Esse foi um absurdo. Que que é isso? Que azar, cara. Eu tenho muito azar, mano. Ai, 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 ai. Agora eu estava falando. Eu me sinto mais recompensado aqui quando eu faço as jogadas boas. Eu tenho realmente oportunidade de gol. No PES. No FIFA, sei lá o que estava acontecendo. Estava muito estranho esse ano. Não estou gostando da cara do FIFA. Mas é... Por isso que eu estou focando bastante no PES. Eu acho que tem bastante problema ainda aqui no PES. Mas acho que a maioria é porque eu sou ruim pra cacete. E eu ainda não entendo como funcionam as mecânicas do jogo, né? Então aproveitar aí, né? Essa situação aí. Que está baratíssimo na Joinville Games. Pra você já pegar a manha. Pra quando chegar o PES 2019. Você já está ali, né? Filezinho dentro do jogo. Já está com o jogo... É... Ali com quase todas as manhas que tem dentro do jogo, né? Pra você não perder. E não ficar mongando igual eu estou mongando aqui, né? Como eu comecei... Faz pouco tempo ainda no PES. Vai, Kane. Olha só. Eu... Olha. Vai, vai, vai. Vai, Kane. Faz o gol, Kane. Vai tocar a direita. Por quê, Kane? O cara só tem uma perna, tá ligado? Vamos, Kane. Bom toque. Então, é uma boa oportunidade. Porque eu, honestamente, acho que o PES 2019 tem muito potencial pra desbancar... Eu acho que ainda não vai desbancar o FIFA. Mas pra começar a derrocada do FIFA, né, cara? Porque... Tá tenso, cara. Toda comunidade que joga FIFA tá nervosa. O jogo não tá rendendo e tal. É... Né? E eu acho o PES, infelizmente, é a nossa única alternativa. Seria muito bom se tivesse, tipo, 30 jogos de futebol e a gente pudesse escolher qual que a gente mais gostasse, né? Mas a gente só tem dois. Então, quando um não tá legal, a gente tem que ir pro outro, né? Não tem muito o que fazer, não. Então, infelizmente, essa é a nossa vida. Vamos, Harry Kane. Que bola. Vamos, Harry Kane. Que bola. Bate pro gol, Harry Kane. O Harry Kane é, realmente, a primeira vez que eu estou usando o Harry Kane aqui. E ele está com o Cocôzinho. Vambora. Já perdeu o gol na cara. Ele é mole na hora de driblar. Mole não. Duro, na verdade, na hora de driblar. Tá dificinho. Vou ser sincero pra vocês. Vamos, Beckham. Boa. Boa, Daniel Alves. Boa bola. Meu Deus. Eu falo. Eu sou muito ruim nesse jogo, cara. Eu tomei aquele gol só... Pode ver. O adversário não tá... Não tá conseguindo chegar. Não tá. Ele chegou aquela hora lá. É porque eu fiz cagado dentro da área. Mas eu sou muito ruim ainda. Eu não entendo as mecânicas. Ele, apesar de eu achar que ele joga pior que eu. Ele tem uma noção pior de futebol. Mas ele tem uma noção melhor de pés. Ele entende melhor como fazer gol. Como cruzar. Como driblar. Eu já não tenho essa noção. A minha noção é toda do FIFA. Então, cara. É por isso que eu tô jogando bastante aqui o pés. Pra ver se eu pego logo essa noção. Pra começar a ficar bom. Olha lá. E os passes que eu erro. Eu erro uns passes meio que retardado mental, né? Meio que problemático. Olha o Kane. Mas o Kane também tá de sacanagem comigo, né? Harry Kane. De contar. Vamos, Stankovic. Vou roubar a bola. Toca logo o Kane. Então vai. Então vai. Nossa senhora. Vai acabar o primeiro tempo. Eu tô perdendo. Que bosta, cara. Olha lá. Olha só isso aqui. Eu tô com mais posse de bola. Finalizei mais. Mas só uma no gol, né? Que Kane errou. Ai, 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 cara. Vamos lá. Vamos virar essa partida. Dá pra gente virar. Você viu. Eu acho que eu tô jogando melhor. Eu tô chegando mais no ataque. Só que eu não sei o que fazer, cara. É muito diferente aqui, né? É por isso que eu falo. Muita gente tem preconceito com o PES. É preconceito é modo de dizer, tá? Não é... Ai, meu Deus do céu. Não é choradeira, não. É preconceito do jeito que a galera, tipo... Ela joga... Joga muito FIFA, né? Que hoje em dia é o jogo mais popular. Joga muito FIFA. E daí quando vem o PES, fala... Nossa, que bosta. É muito ruim. Não sei o que. Mas é porque... Eu discordo disso. Eu acho que é porque é muito diferente. A proposta dos jogos do FIFA e do PES. Elas são propostas muito diferentes. O PES é um jogo que... Sei lá. Ele propõe muito mais o jogo coletivo do que o FIFA, né? É um jogo que muito mais... Você precisa ter tática. Você precisa ter entendimento de como passar a bola e tal. Muito maior que no FIFA, né? Então... Passa, Draxler. Olha só, mano. Ah! Então, quando você vem pro PES, você sente essa diferença no começo, né? Mas é como eu falei. Hoje eu tô pegando as manhas. Eu tô acostumando. Apesar de eu estar tomando cor aqui, ó. Ih, olha só o drible que eu tomei do cara. Tranquilo, né, Dante? Tranquilo. Vamos lá. Então, é... É bom você aproveitar. O que eu falei. É bom você aproveitar essa promoção da Jundie Games. Pra você fazer o quê? Opa, tomar o gol do Kako? Não, não tomar o gol do Kako. Pra você já pegar a manha no PES, cara. 50 reais? É muito barato. É muito barato. Vale muito a pena. Você pode jogar a Master League. Você pode jogar o Rumo Estrelato. Você pode jogar o próprio MyClub. Você pode jogar o nosso querido modo temporadas que eles têm. Que é, né? Com os times normais. Então, cara. É show de buela. E 50 pila. Acho que, cara, é muito difícil ter algum jogo que não valha 50 pila hoje em dia, né, mano? É um preço muito bom que tá rolando aí, né? Acho que... Sei lá. A oportunidade única pra você que gosta de futebol. Vamos lá, vamos lá, Beca. Opa, opa. Bola nossa, né? Isso aí. Falta. Falta ou deu... Não, deu lateral. Que bom. E aí eu cobrei o lateral errado. É delícia. Eu jogo bem isso aqui. Vamos lá, bem fácil. Soltando o Dani Alves. Vai pra dentro da área, Keane. Opa. Meu Deus, isso é agressão. Isso aí nem falta. Isso é agressão. Coitado do Dani Alves. Já tá fora da copa. O cara quer bater mais ainda nele. É um absurdo mesmo. Vamos lá. Cruza na área, Beca. Vai. Subiu. Harry Kane. Vamos lá, Harry Kane. Nossa, o Draxer deu essa cabeçada de moça. Aí não tá, né, Draxer? Aí tomou... Vai, Dante. Isso. Boa. Vamos lá. Boa, Stankovic. Aí em cima no Royce. Nossa senhora. Os caras se escondem atrás da marcação. Vem pra cima, time. Vamos embora. Isso. Opa. Alô. Alô. Travou. Não caiu minha internet. Ih. Será que caiu a internet do cara? Ih. 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 Não, voltou. Meu Deus. E eu não consigo controlar. Travou tudo. O que que aconteceu? Meu... O jogo do cara também... O que é isso? Ah, tá. Caiu. Caiu a conexão. Beleza. Caiu a conexão do cara. Por isso que travou. Por isso que travou. Que azar, mano. Eu gravo uma partida e caiu a conexão do cara. Você é louco. Mas tá aí, galera. Esse era o gameplay que eu tinha pra trazer pra vocês. Infelizmente caiu a partida ali. A gente tava, né? Tava complicado. Ele não conseguiu nem fazer um gol. Tava ruim demais. Mas também se viram ali pro Harry Kane. Perdeu aquele gol na cara. Que absurdo foi aquilo. O Harry Kane. Preciso dar uma melhorada nele. É uma coisa legal aqui também desse modo, pra quem não conhece. Os jogadores tem level, né? Então, diferente do Ultimate Team lá. O jogador tem um overall. E ele fica com o overall até o resto da vida dele. Aqui não. Os jogadores evoluem, né? Então, quanto maior o level você conseguir chegar ao seu jogador. Quanto mais ele jogar. Ele vai ganhando experiência. E ele vai subindo de level. Então, é bem divertido isso aqui. Ele vai evoluindo em habilidade. Pode ver ali, ó. O meu Kane tá no level 19. O Draxer tá 32. Coz, 33. O Backhand, 31. O Busquets, 31. O Stankovic, 35. Então, quanto mais alto for o level do seu jogador. Melhor a habilidade dele, né? Então, isso é muito legal. Porque o cara realmente pode se tornar um craque. Mesmo que seja um jogador não tão bom assim, né? Pode ver, por exemplo, aqui, ó. O Deolofel. Ele é 81 de overall. Mas ele chega até o level 57. Então, se eu evoluir ele bastante. Ele talvez tenha ali uns 85, 86 de overall. Ele se torna um jogador bem melhor, né? Porque sobe também bastante os atributos. Então, é bem divertido. O que isso faz com que você, sei lá. Fique com carinho maior sobre o seu jogador, né? Mesmo que ele não seja nenhum craque, nem nada. Como é o caso aqui do Deolofel e tal, né? Então, é muito legal isso. Eu acho um modo muito divertido esse aqui do Pass. E, cara, 50 reais na Joinville Games. Vai lá e compra logo, né, mano? Você tá perdendo tempo. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje a gente vai ficando por aqui, aqui no gameplay da Joinville Games. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. E se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente faz por aqui. E se você quer comprar o Pass aí por 50 reais, links estão aí na descrição desse vídeo. Vai lá ou vai lá na Joinville Games, lá na loja física. E você também pode encontrar esse jogo por 50 pila. É muito barato. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí